Vencer no Couto Pereira uma das poucas equipes invictas da temporada. Essa é a missão do Atlético. Pra 0-0-7, né? Na verdade, é um jogo de futebol onde uma equipe está muito bem, que é o Curitiba, no ano. Mas a gente sabe que jogo em futebol tudo pode acontecer. E nós também temos uma equipe de qualidade. Nós não somos um qualquer, né? Então, vamos tentar impor respeito e jogar um bom futebol pra tentar classificar. E uma vitória pura e simples não será a suficiente para a classificação. O Atlético ainda precisa reverter a vantagem da equipe Coxa Branca, obtida a partir da vitória por 2x1 no Serra Dourada. É um bom desafio, né? Um bom desafio. A gente tem o maior ataque do campeonato aqui, se eu não me engano. Então, vai ser um jogo bom. Espero que o ataque do Atlético levantasse nesse jogo aí. E a gente possa ir lá com a vitória. Mas, apesar das adversidades, os atleticanos ainda acreditam em uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Não, futebol não tem missão impossível. Acho que a gente tem condição pra isso, tem qualidade pra isso. Então, vamos em busca disso. A gente já provou que a gente tem condições de vencer as equipes grandes também. Eles vêm de uma situação boa de muitos jogos sem perder, né? Até mesmo vencendo, que eles vêm vencendo muito. Eu venho acompanhando eles. Mas a gente sabe as dificuldades, mas a gente está concentrado pra vencer. E as dificuldades para o Atlético em Curitiba não se restringem ao time do Curitiba. A pressão das arquibancadas também será grande. A pressão é grande. A pressão é grande, mas é uma torcida extremamente civilizada. Aquilo que aconteceu, e todos repercutem aí naquele jogo contra o Fluminense, aquilo foi um incidente isolado. Eu acho que a torcida não esperava cair pra segunda divisão e teve uma reação negativa. E passou a impressão de que a torcida do Coxa é uma torcida violenta. Absolutamente. Eu posso garantir pra vocês que não. A pressão vem do gritado, colocar a pressão mesmo de vaiar. ajudar o time o tempo todo. Fora isso, pode jogar tranquilo, que não tem nada mais além disso.